Quinta-feira já é quase final de semana. É hora de programar o que fazer nos próximos dias, principalmente se você estiver de folga. Para aqueles que ainda estão sem planos para sexta-feira, o sábado e o domingo, preparamos algumas dicas na nossa agenda. Confira! O que se abre aberto se aproxima perto para esvaziar o já deserto. Ruma sem trajeto. Nunca existiu, mas eu deleto. Arnaldo Antunes, delete todas as suas incertezas, porque o Agenda está no ar. Tudo vem do vem, do vento vem tudo, tudo vem do vento e vem tudo, do vento vem tudo. Então, venha conferir as opções para a sua diversão neste fim de semana. Em Eloy Mendes, no sábado, dia 9, tem Bruno e Barreto, no Parque de Eventos da cidade. Em Três Pontas também tem festa, a Vila Sertaneja, no Barões da Gamboa. As atrações são Bruno e Diogo, Rafael Matos e Renato e, relembrando os velhos tempos, Neander Alvarenga. O Help Pub em Varginha inicia sua programação em 2016 com Sissi Bonaflá, na sexta-feira. A banda completa 10 anos de estrada com seu repertório de clássicos do rock internacional. O Jardim Elétrico também começa o ano com tudo e traz hoje a banda 220 volts. Amanhã é dia da banda A Vapor. E para fechar o fim de semana, no sábado, tem a apresentação do Quarteto Jazz Mineiro. No Clube dos Aposentados de Varginha tem baile no sábado, dia 9, com Zé Márcio e Sandro. Tem baile também no Salão Nobre do VTC, promovido pelo Bailão do Calixto, sábado, dia 9, com Reginaldo e Adriano. E domingo é a vez de Zé Márcio e Sandro. Oba! Alvin! 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 Você ouviu alguma coisa? Não. O Cinemark no Shopping em Varginha traz atrações para todas as idades. Em Carpaz, continuam os filmes Alvin e os Esquilos na Estrada, com sessões às 2 e às 4h20 da tarde. Até que a sorte nos separe 3, a falência final. As sessões são às 20h para 1, 3h20 da tarde, às 6h da noite e às 8h35 da noite. Tem também Jogos Vorazes, a Esperança Parte 2, o final, com sessões em 3D, às 1h da tarde e às 10h20 da noite. E Star Wars, o Despertar da Força, também com sessão em 3D, às 4h da tarde, às 7h e às 10h da noite. As estreias da semana são o Nacional Vai Que Dá Certo 2, com sessões às 20h para 7h e às 9h10 da noite. E o Bom Dinossauro, em 3D, com sessões meio-dia, às 10h para as 3h, às 5h20 da tarde e às 10h para as 8h da noite. A animação sugere como estaria o mundo hoje se os dinossauros não tivessem sido extintos e ainda dominassem o planeta, mostrando a amizade no Arlo, um dinossauro adolescente, como um jovem menino humano chamado Spot. Spot. Informações pelo site www.cinemark.com.br Esse carinha te protegeu. Qual é o nome dele? Eu não sei. Se eu batizar ele é meu. Fera! Fedido! Maluco! Spot! Vem cá, Spot! Lava o pensamento, deixa o som chegar, leva esse momento, traz outro lugar. Arnaldo Antunes, lembre-se de que a alma também precisa de alimento. Tchau! Se você tiver alguma dica de evento para passarmos aqui na nossa agenda, basta entrar em contato com a produção do Jornal Cidade. O e-mail é tvprincesa.com.br e o telefone são dois, 3690 2710 e 2711. Contamos com a sua participação.